Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em tantos altares, em tantos andores A vela que acende, a dor que se apaga A mão que apaga, se torna corrente Milopolitano e Romaria A fé me guia, a fé me guia Milopolitano e Romaria A fé me guia, a fé me guia Em meus devlaneitos, entre o real e a imaginação Saudade persiste, insiste em passear no coração Feito um poema, beira o ar Canto pra te ver passar E vez em teu caminho Nessa imensidão azul do teu amor E às vezes perdido Eu me encontro em tuas asas Beija-flor Por mais que existam barreiras Eu vim pra vencer no teu rio É bom lembrar Eu não estou sozinho E lá roiê E não vou chupar A da queixo Oh, 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 oh Segura o povo que o povo é o dono da rua Vou corrigir aqui a rua do beija-flor E lá roiê E não vou chupar A da queixo Segura o povo que o povo é o dono da rua Vou corrigir aqui a rua do beija-flor Vencei-o Minha fé pra seguir nessa estrada Voltara ele Vem na firme e na encruzilhada Abra os caminhos do meu beija-flor Com onda de atrilhadas no passado No tempo de tormenta Que esse mar levou Revelam este novo é o dourado Nas filhas da vida Desbravador Destino pra santo Vencedor Nos becos da solidão Moleque De pé no chão E nessas andanças Eu sigo teus passos São tantas promessas Que o peregrino É crer no milagre Sagrados valores Nem tantos altares Nem tantos andores A vela que acende A dor que se apaga A mão que afaga Se torna corrente Milobolicano e Romaria A fé me guia A fé me guia Milobolicano e Romaria A fé me guia A fé me guia Em meus rebarreios Entre o real e a imaginação Saudade persiste Insiste em passear no coração Tenho um poema Sozinho 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 E não me guia Joar A da queijo Segura o povo Que como é o dono da roupa Vou corrigir aqui a rua Inclusive Do Bento Do Bento Asata 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 Obrigado.